Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? O canal da Irene de Tudo um Pouco, dando mais uma passadinha para deixar mais uma das simples dicas. Simples, mas maravilhosa. A dica é boa, tá bom? É dica econômica, simples, dica para a dona de casa fazer e levar aí para a sua mesa, para estar saboreando com o esposo, com a família, com os filhos. E hoje, na dica de hoje, nós vamos estar preparando uma super rosquinha, bem facilzinho de fazer, bem fofinha e ó, show de bola, deliciosa. Vamos lá ver como vai ser preparado essa maravilhosa rosquinha. Então vamos embora lá, vamos lá ver como serão os ingredientes para a preparação da rosquinha da Irene, ok? Vamos lá ver. Para essa dica de hoje, que será rosquinha, super fofinha, deliciosa, eu tenho já aqui meus ingredientes secos, né? Já estão todos aqui nessa vasilha. Eu tenho aqui um quilo de trigo, seis colheres de sopa, né? De açúcar, já coloquei aí. Uma colherinha dessa de sal, já está aí também. E tenho 20 gramas de fermento seco, desse. Coloquei dois envelopinhos, são 10 gramas cada um. E eu tenho, para já colocar aí, três ovos, vou estar colocando aqui no centro da massa, da farinha de trigo, dos ingredientes secos. Eu tenho também um copo, que é a mesma medida do copo americano, de óleo. Já colocando. E eu tenho reservado meio litro de água morna. Eu dei uma mornada na água. Não está quente, ela está morna. Porque se ela estiver quente, vai queimar o fermento, né? Essa água, eu vou estar despejando, não de uma vez, de pouco a pouco. E vou estar precisando das minhas duas mãos, para estar misturando tudo isso aqui. Eu vou misturar com a água, sovar tudo. E venho mostrar a massa como fica, o ponto que ela fica. Eu não tenho um tripé para me colocar, Deus de quando estou misturando tudo, sovando. Por isso, eu não filmo, eu sovando, misturando. Por causa de dificuldade, porque eu estou sozinha em casa. E não tem quem filma, e não tem o tripé adequado. Tá bom? A minha água morna, eu vou estar colocando aqui, sovar toda a massa. Epa, 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 chegou, chegou. Olha, armadinhos. A minha massa ficou pronta. Ela fica nessa textura. Ela é ótima. É uma massa bem maleável, bem boa de estar modelando. Ótima para trabalhar. Não é uma massa dura, cansada. E também é uma massa bem deliciosa. Veja a textura dela. Ela é bem macia. Ó, ela não prega na mão, mas não é dura. Tá vendo? A textura dela. Ela fica ótima. Tá vendo? Ela é bem fácil. Eu estou com uma mão só. Mas, olha, não é cansada. Ela é aquela massa leve. Para trabalhar. Eu vou estar deixando ela crescer. Bom, eu vou estar deixando ela dobrar o volume e volto modelando as minhas rosquinhas. Amadinhos, a minha massa está pronta. Olha, ela já cresceu. Eu vou estar modelando agora, né? As minhas rosquinhas. Eu vou estar pegando... Se você tiver a balança, você tira a porção pequena, do tamanho que você quiser. Pesa para ficar tudo de um tamanzinho só. Eu não tenho. Então, eu vou pegar uma porção mais ou menos do mesmo tamanho, assim. E vou estar modelando a minha rosquinha. Você pode estar modelando a sua rosquinha do jeito que você querer. Você pode estar fazendo caracolzinho, trancinha. Assim, da forma que você achar melhor. Eu vou modelar a minha e volto mostrando como eu modelei a minha, tá bom? Amadinhos, eu modelei as minhas rosquinhas desta forma, tá bom? Observa que eu cortei alguns cortezinhos de goiabada, docinho de leite e coloquei no centro delas. Mas, se você não quiser, é opcional, tá bom? Você pode estar simplesmente fazendo, trançando, modelando do jeito que você quer. Como eu disse, eu ia modelar do meu jeito. Você pode modelar e fazer do seu jeito. A minha, eu fiz o tipo rosquinha, anelar e coloquei goiabadinha no centro. Eu cortei, assim, os pedacinhos, veja. E coloquei no centro. Para modelar as minhas rosquinhas deste jeito, eu fiz suas bolinhas. Eu tenho aqui, olha, um cano de água. Esse cano é super limpinho. Foi comprado pra isso. Eu comprei isso aqui porque eu tenho uma maquininha de modelagem manual e eu fiz isso aqui pra isso. É novinha, pra cozinha mesmo, tá bom? Eu furo aqui no centrinho dela. Qual é isso? Dentro do caninho, ó. Dentro do caninho vai ficar o pedacinho da massa. E, como eu estou com uma mão, não é tão fácil cortar. Mas eu tenho que pegar ele com as duas mãos. Eu ponho a bolinha, assim, na palma da mão e corto com esse caninho. Foi o jeito mais prático que eu achei, né? Quando a gente tem um cortador próprio, com um caninho já de alumínio, é facinho. Aqui na superfície mesmo, a gente coloca assim. Mas pra ficar esse furinho aqui, ele vaza do outro lado. A gente tira a rosquinha aqui do meio. Pra ficar aquele buraquinho, tem que cortar. Eu tô só com uma mão. Não vai ser fácil de tirar pra você. Ai, consegui. Não me decepcionei. Então, é isso. Tem que ficar esse buraquinho aí. Você vai precisar de um caninho desse. Um pedacinho de cano, desse de água, novinho. Pra tá fazendo o furinho. Veja bem, ó. Eu faço assim. Aí, põe lá na forma e coloco o pedacinho de doce dentro. Tá bom? E depois ele cresce, vai fechando o buraquinho. Vai fechando o buraquinho com o pedacinho de doce dentro. Vai ficar bonitinho. Fica bonitinho. É isso aí o jeito que faz. Eu vou estar utilizando as duas mãos pra terminar esse meu. Já estou terminando. Eu vou ter que utilizar as duas mãos. Quando eu tiver feito todos assim com os meus, eu venho mostrar. Amadinhos, eu modelei todas as minhas rosquinhas assim. Recheiei com doce, né? Mas é opcional. Você pode estar fazendo ela modelando do jeito que você quiser. Depois de assado, eu vou estar passando uma calda melada mesmo que eu fiz. Eu não vou passar leite condensado. Eu vou passar só mesmo uma calda que eu fiz aqui. E vou jogar um pouquinho de açúcar refinado por cima. Essa massa é a mesma massa básica que dá para o salgado, para pizza, para pães, para fazer o tipo de salgado assado que você quiser. Ela só muda alguns ingredientes. Na verdade, muda quase nada. Só mesmo o leite que eu faço. Que essa aqui é com água, né? E eu não fiz de tudo. Eu deixei um aqui que eu fiz um pão dela, tá vendo? Eu deixei sobrar um pouco dessa massa pra me fazer um pão. Bem pequenininho. Porque eu utilizei o restante pra fazer as rosquinhas. Eu vou deixar dar mais uma crescida e vou estar levando ao forno para assar. Aí quando estiver assado, eu volto mostrando. Tomadinhos, eu já dourei a primeira forma, né? Já tá pronta essa aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz uma calda de açúcar com um copo americano de açúcar. Eu vou estar passando nela e vou estar fareando o açúcar refinado. Peguei um papel toalha. Vou molhar na calda e está passando em todas as minhas rosquinhas. Tá bom? E aí passa a calda em todas elas. E aí passa a calda em todas as minhas rosquinhas. E aí passa a calda em todas as minhas rosquinhas. E aí passa o açúcar e joga por cima. Mas pode ser açúcar sem ser refinado também, tá bom? Não tem importância. Vou pôr no açúcar refinado aqui porque... Mas não é que é obrigado a pôr o açúcar refinado. Tá bom? Aí, é isso aí. Eu vou deixar a outra terminar de assar, né? Que tem a outra forma que está no forno. E assim que estiver toda assada, eu mostro a quantidade que rendeu e como ficou. Amadinhos, essa é a minha última forma de rosquinha. Ficaram desse jeito. Eu deixei essa mais clara, porque a outra ficou bastante moreninha, né? E essa eu passei calda e salpiquei com açúcar grosso mesmo. Porque eu não tenho o costume de passar açúcar refinado. Eu achei que ficou feio. Ficou parecendo trigo, veja. E eu sempre passo essa açúcar grossa. Fica mais bonito. Na verdade, se você tiver farinha de coco, coco ralado, coco seco, pode estar farinhando com farinha de coco. É bem melhor. Mas quando eu não tenho coco seco, eu sempre uso farinha, polvilhar açúcar grossa, assim por cima, como eu fiz com essas. Tá bom? Essa aí, mais uma dica da Irene. Rosquinha simples, recheiada com goiabada. Tá bom? Você gostar, você querer, ver aí receita e quiser fazer, levar pra tua casa. É super barato pra fazer, né? Até que ela é bem simplesinha. E é fácil de fazer. É uma das rosquinhas que a gente faz com pouca coisa. É isso aí. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. E muito obrigado a todos vocês que têm aí tido a paciência de visualizar meus vídeos. Tenham curtido, tenham compartilhado. E pra você ainda que não deixou o seu like, deixa o seu like. Deixa o seu joinha aí para estar ajudando o canal Irene de Tudo Um Pouco, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. E deixa também o seu joinha aí para que o canal vai expandir, tá bom? É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.